E la verdad yo no soy tan fuerte como yo pensaba Boa Chegou a melhor hora do dia, hein? Hora da ranqueada Vou gravar um stories aqui Chat, Floda vem pra live aí, mano Pra eu mandar no Instagram Chuva de vem pra live, família, vambora Muita calma nessa hora Deixa eu entrar o avião Não vem, mano, é ruim Sua batalha, seu estilo Valeu, rapaziada do Instagram Já tamo em live aqui no YouTube Canal Freitas Lives, o chat já tá aqui, ó, chamando vocês Vem pra live, fechou Acabamos de iniciar a ranqueada Então vai ser só gameplay de qualidade, live do bullying, hein? Vem com a gente, clica nesse link aqui Boa Agora, aquela tradição, né? A gente jogou uma partida Porque eu não... Ó, plantinha de ônibus, mané Caraca, meu parceiro Que doideira Olha o jeito que ela é, chat Ela vem literalmente em cima de um ônibus, mano Eu pensei que ele vinha dentro, ia ser mó da hora Se ele vem dentro, hein? Já pensou? E aí, ônibus pousa e ele desce Ia ser roubado também, viu? Porque se eu não ia tomar nenhum tiro no paraquedas Fala, meu guerreiro Cai, você já tá com um gelinho envolvente, né? Já veio preparada, fio Deixa eu ruxar nesse maluco O cara me deu muito peito de visão, mano Mano, eu odeio a UMP de um jeito Horrível Agora você quer deitar nessa fase A UMP é muito ruim, rapaziada Ela não dá capa, mané Ela deixou de dar capa há muito tempo Já percebi isso, já Lembra a época que ela era meta? Era só chuva de satisfatório Minus já é diferente, tá vendo? A história Aqui a história já é outra Como é que 10, então? Deixa eu reparar no capinha Tem mais gente, será? Eu tô escutando muito Ai meu Deus, tô um tiro Ô, malucão Pelo amor de Deus, malucão Cara, que tiktoker maldito, chat Ah, viado Porra, vai tomar na cu, mano Morri pra esse boteco desgraçado de troga um cara Irmão, como é possível, velho? O cara chega dando dash Nossa, mano Tem que começar desse jeito, né? Tem que começar desse jeito Cadê a minha Mach 10 Que eu botei pra mostrar no lobby? Aí, rapaziada Toda vez eu coloco a Mach 10 Passo uma live com ela no lobby Dando um tiro, legal Aí depois Ela some Ô, derrota Mano, além de morrer pra troga Eu morri atrás do cover, velho Que ódio Odeio morrer pra essa árvore Essa árvore, olha essa arma Ninguém gosta, né, velho? Arminha de boteco, mano E todo mundo que usa ela Vem doido, você juro? O cara vem no doido dash Igual um trem, mano Igual um cavalo Sua batalha, seu estilo Essa daqui não valeu, galera Não valeu Morri pra troga, anula Risca do caderno Só eu e meu busão Acho que eu chego, né, em PEC? Talvez a galera espere o avião Fazer a curva pra pular Né? Ele vai passar por onde? Vai passar por Clock Tower Bom, eu chego Tranquilo, hein? Tranquilo como um grilo De boa na lagoa Peguei uma... Uh, coisa boa, hein? Só falta uma... Ela mesma Agora eu tô bem demais, rapaziada Só preciso de uma coronha Uma coronha isso daqui Granadinha Bom, vambora A velocidade do boneco Já foi Muito rápido, irmão Cara vindo Sai fora Esse cara tá de troga Já vou jogar só peito nele Morre! Ah, morri, velho Chegou outro cara Ah, morri pra outro, mano Nada a ver O Jeanzinho, chat Cara, que eu matei, velho Esse boteco Olha isso, mano Como é que eu morri ainda? Não acredito Aí ferrou Quatro kills já O que me quebra Também é o cara Em cima da escola, né? Cara, do maluco Cai aqui em cima De fuzil de cura, irmão Vê se você pode Um negócio desse Toma Foi logo no da troga Vou tirar isso daqui Rápido Porque o que deve ter de cara Me marcando, irmão É brincadeira não, chat Tinha um K-3 aqui Que merda O cara vai sair daqui De cima Não é? Pior que não tem nem como eu subir O que eu faço agora? Olha lá Que botecão, mano Cadê, doido? Ruim Morreu Eu não precisei nem subir O cara se entregou Pra morte Seis kills Coisa linda Virou moda agora Ficar caindo em cima Dessa escola Só os botecão Pegar um silenciador Cadê minha Mac-10 Eu quero ela Lute tá bugando Duas Essa daqui é o telador Do jeito que o cara chega Não é segredo, né? Pela Dou uma lenda dessa Não é não Ah, meu irmão Quando essa bola sumir Você tá ferrado, viu? Aí, ó Aí, ó Aí, ó Se ele corre, ele morre Se ele fica, ele morre Carrel E ele tá matando, ó Matou dois, chat Tá de barret Meu alvo tá de barret É bom saber que eu já ataco dois gelos Vixe Vixe Comprar um Romero aqui Brabão X1? O que vocês estão flodando no X1, gente? Não tô entendendo Cara, o cara tá de moita mesmo Eu achei que era Maluco de moitão, viado Cara, como esse droga Meu otário, né, velho? O cara passa a partida toda Luteando pra tentar Farmar o conteúdo dele Pro TikTok E morre numa paulada Que cara o otário, velho Oh, meu Deus do céu Olha lá Colete 4 Galera Ele morreu na partida passada Dessa vez Ele luteou o mapa todo, irmão Pra vir me matar SVD Mec10 Habilidade do Crono K3, tá ligado? Tomou Só uma borrachada Não é possível obter ação Com a mesma habilidade Ah, eu tenho dois CR7 Entendi O cara foi destruído Coitado Abriram o barracão aqui X1 o que, doido? Caramba, tem uma lenda ali Cara, esses viajaram legal agora, mano Não morre não, é? Gatustik Chegou outro, viu? Ih, tá ali, ó Não morre, né? Ai, meu Deus Moriu, tava... Ih, tava de troga, mano É desesperado pra sobreviver Coitado Cara, evoluiu na drop Eu não jogo X1, chat Cês tão metendo louco Desde quando eu aceito X1 Mil e uma pessoas me chamam X1 por dia Eu não vou Ah, onde que eu vou jogar X1? É doido, né? Caralho, moleque Tô a três ranqueadas jogando Eu olhei pro meu chat Agora X1, X1 A chuva, mané E a verdade é que eu não sou tão forte Como eu pensava Treze kills já, hein? Falei pra vocês que aquela lá foi só um equívoco Salve, hi! Galera, deixa o like aí, mano Vambora Geraldo que tá floodando X1 Deixa o likezão Pra gente bater a meta de 25k Será que consegue, família? 25 mil likezão Até o final dessa partida? Até o final da partida Eu acho impossível, mas Dá pra gente chegar perto, né? Opa, tem gente aqui Tá de alpa e danado Morre Ô cara, é suporte mesmo, é Que que o Fê, meu Deus Ah, era carnavo e oito Minha do que arma forte Eita Gostei Boa 16 kills Dá pra fazer 20, hein? Dá pra buscar Se eu levar os quatro O último que sobrou Pelo amor de Deus, galera Meu conteúdo não é X1, não Vocês querem ver X1? Vai assistir live de Daqueles caras que ficam jogando salinha, tá ligado? O bagulho aqui é ranqueado, irmão Não vou jogar X1, não Nem tem graça, mano Não vejo nem graça A única vez que eu joguei X1 Foi quando o Nobru pediu pra gravar vídeo pro canal dele Mas jogou um X1zinho lá Que miserável roubou pra carai Ladrão Ele levantou, olha Último, hein, chat E aí, vocês querem pimbada? Quem quer pimbada? Floda pimbada aí Que eu vou de carapina assim, ó Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Só na move Não apareceu na Evelyn, não, hein? Porque eu acho que ele deve estar agachado, né, mano? Ele vai estar bem aqui dentro Agachadinho, ó Quer ver? Ah, não Porque quando agacha Não aparece na Evelyn Então Esse moleque é suspeito Ele vai ser o maior boteco do mundo, filho Achei Carai Carai Que cara medroso Vou dar 30 nele de minigoso Só pra ele tremer Aí, ó Aí, ó Danado Ai É, mas o cara tá Meu Deus, velho O último sempre tá com ela, né? Impressionante Mas já faz umas 15 lives seguidas que eu Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus É, que moleque miserável, mano Vai dar eu Seu boteco Dá eu pra brincar com a peste dessa, irmão? Eu fui tentar fazer um downzinho Entretenimento ali, tá ligado? Como é que dá pimbada no maluco desse? O cara te seguindo Blá, blá, blá Blá, blá, blá Igual um doido, mané Que arma forte da bexiga, moleque Nossa senhora Tem condição, não, essa troglondita Não tem nerf que melhora, entendeu? A solução A única solução cabível é ela sair do jogo Ih, a nossa senhora Vambora Deixa eu esconder tela aqui Rapaziada, deixa o likezão Embuia pra vocês Então, se tem buia Tem like, fechou? Na contagem do 3 1, 2, 3 Se você é humildinho Vai deixando likezinho Faz a boa aí Que não custa nada E me ajuda muito, fechou? Agora deixa eu esconder a tela aqui Que é pra não ter teladores, né? Esconde a tela Pra evitar teladores Aquele boteco lá Do TikTok Que tá tentando me matar Três partidas já Aquele ruim Entendeu? Ele vai tentar cair na raça agora, irmão É só colocar um por partida Como assim? Um o quê? Ai, moleque Amassei o cara de trogo, hein? Só na movimentação ali Movimentação insana De um lado pro outro A meta Ai, não mudei a meta Com quantos likes a gente tá? 24 mil Eu vou botar a meta de 30 Meta 30 mil likes Então vambora Só botar 25 Vai bater agora, né? Na hora Boa Pronto Pronto Fixei a nova meta, hein? Nem postei que eu tô em live, irmão Vou postar aqui agora Vou colocar só um link Sua batalha, seu estilo Colocando música ao invés de link Aí não é burro, não Postei, postei chat Agora sim, vambora Mano, caiu um esteladorzinho aqui, hein? Não sei se os caras É amigo ou inimigo Se eu não deitar Eu vou botar E arrastar pra cima Ah, calma aí, Danadão Se eu tava morrendo Já quieto Eu tava vizinho Depois você volta, Davizinho Aqui, olha que misera Esse tanto de cara aqui, mano Olha isso Cara, lixo, velho Morreu Cê é louco? Puta que pariu, velho Cota gente, mano Um pé é muito ruim também, velho Não mata ninguém Tá louco? Aí eu vou cair em Bimazaki Tranquilinho, mano Tem como não Um pé que tá loucura, velho Chove de telador Os telador também não ajudam, hein? Mais atrapalha do que ajuda Cai junto Fica lá perambulando Não tem nem arma pra revidar Aí é difícil, minha tropa Acho que tem um cara ali Me deu um tiro de escopeto Olha Tem dois ainda O cara tá de bizão Não dá pra brincar com ele, não Ah, meu guerreiro É tu, né, danadinho Alô, danadinho Olha, olha Olha o bandeirão É ele O Eric Tava sem arma, irmão Tava duro, mano Eu vim aqui pra Bimazaki Em busca de um Uma condição melhor Só que acabou que eu fiquei enguiçado Isso O cara aqui, ó Ah, tá lá em cima Acabei de ver Tem que tentar matar esse cara Pra pegar alguma coisa Senão vai ser osso Ganhar aqui Caralho, irmão Tu quase me mata Eu tô sentando Arripando o cara aqui Pra matar ele logo Chegou me arrebentando Não é danado Ai, você vai me matar ainda, doido Muita calma nessa hora Tem moedinha, irmão? Tá tendo moedinha aí ou não? Comprar umas paradas boas Tem que comprar um capa, né, rapaziada Porque o negócio tá enguiçado Ou será? Eu acho que eu vou fazer o seguinte Vou comprar um colete Já que eu tô de colete 1 Aí eu vou vir aqui Fazer um plinco E aí eu compro reparador, né? Aí, ó A lenda já dropou mais aqui Olha que coisa linda Mais 200 Eu consigo marcar um alvo Bom, agora vamos pra pé aqui, né? Já que tava chovendo de gente lá Agora pelo menos eu consigo chegar Igual gente na trocação Porque tava impossível sobreviver Eu peguei uma UMP, rapaziada Uma UMP Contra 42 bonecos, entendeu? Aí é meio complicado, irmão Dei 300 capa no maluco Não cai Aí eu morri Morri Será que restou alguma coisa Dessa briga aqui? Se não qualquer coisa Eu pego a moedinha aqui E marco o alvo também Sem estresse, ó Opa Será que é em cima, mano? É em cima, hein, chat? Caraca, agora a gente tem uma missão, irmão Nós precisamos Subir em cima dessa escola E matar esse cara Vamos fazer ele dar mole E matar ele daqui de baixo, né? Aqui, ó Olha que miserável, mano Brincando ainda, ó Olha lá que cara ruim, velho Ele fica só de pouquinho, ó Nossa senhora Que raiva, velho Ele fica só de testinha Ele não bota o corpo pra fora Porque sabe que vai tomar 30 O que eu faço, meu Deus? Vou matar esse cara Ver se ele tem moeda Boa, Eric Mostra pra esse boteco aí, mano Como é que você faz Cara miserável, doido E a lenda que tava aqui foi pra onde? Nossa senhora, chat Quase que eu morro Ah, o Eric tá insano, filho Só dando na lata Só tapa de qualidade monstra Vou ficar sem kill desse jeito Obrigado pelo superchat, Jonathan Valeu pelo membro, Aruma Vou subir aí, irmãozão Bom, agora O meu intuito era matar o cara Pra pegar as moedas dele E tentar subir na escola Mas Agora que já não tem mais nenhuma Vítima ali em cima Eu vou marcar um alvo Eu tô com duas kills só Tô pedra Tem como fazer kill? Pô, o Eric mata todo mundo Uh, marquei o biel Esse biel já tá com umas 10 kills também, né? O moleque tá insano, filho Matando desde que eu caí no mapa Diamante cai com o mestre Galera É muito doideira esse negócio de patente Tem mestre que cai com o bronze, tá ligado? O cara que acabou de começar a jogar Não tem balanceamento, né? Direito Às vezes caem umas lendas aí na partida Que só por Deus Bom diamante cai com o mestre Cai com o desafiante Cai com o elite E agora? Como é que a gente fica? Ele fez amizade, velho Caralho, velho Ele fez amizade com o biel E matou ele depois Cara, Eric Bom, eu entendo No seu lado eu faria o mesmo, né? O cara tá de troca A gente tem que usar as armas que tem Não é mesmo? Pode dar brecha pro erro, não Pelo amor de Deus, rapaziada Eu acho que essa é a partida mais É, agora eu tô de algae Vou trocar pela parafal Nossa, caralho Fazendo amizade As ideias Que coisa feia Fazendo amizade Na ranqueada solo Ridículos Não sabe jogar sozinho, né? Bora, amigo Onde é que vai ter gente aqui, hein? Opa, achei Achei Já achei a próxima vítima, já Esse miserável vai atravessar, é? Vou dar a volta pra buscar ele aqui Opa, a gente acha que vai ter gente lá Dei, hein? Pіч Habitat Opa, opa. Não chapter 3 Eu sei Eles precisam Dei de novo Dei Preciso Dei Tax absorbed Dei Com e aí o 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 tinha escutado mais alguém pra cá deixa eu marcar um alvo será que marca alguém? ah, é só eu e o Eric aí Eric, agora vai tirar um X1, meu parceiro agora vai tirar aquele X1, tudo ou nada? e eu vou dar a vida, porque eu só fiz 7 kills só entendeu? além de fazer pouca kill, top 2 não tem como, né irmão? vambora calma, calma ó, meu celular tá, tá, a tela tá congelando ó, tá congelando, ó tá congelando a tela calma aí, vai, 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 vai cara safado querendo me dar satsu o o o o o o o Acabou a minha munição, e agora? Toma aí, Eric, Jacão. Cara, eu tô tomando muito tiro atrás do gelo, mano. Que porra é essa? E aí, Eric, Jacão, você mandou o poste pra mim? Eu tinha que pegar ele numa rajada profunda, rapaziada. Perdemos. Mas tá bom, partidinha foi top. Eu tinha 10 balas de mini-use só, eu tinha que dar um analógico, esperar ele atirar, só que eu morri antes. Ó.